Prevista com o professor Marcelo Caban, o senhor poderia falar sobre essa vitória super importante para o Sérgio? Foi uma vitória muito importante, depois que a gente veio do resultado adverso fora de casa, diante do Figueirense. Pegamos uma equipe que está no G4, uma candidata ao acesso. Foi um jogo emblemático, um jogo muito diferente, por tudo que criou de circunstância para esse jogo. Então, antes de eu falar sobre o jogo, eu quero parabenizar esse grupo de jogadores, de homens, de caráter, porque o que eles fizeram hoje aqui com a camisa do CRB foi impressionante. A dificuldade que nós tivemos para o jogo. Começamos o jogo muito equilibrado, os primeiros 15, 20 minutos, a gente estava desencaixado a marcação ali no João Paulo. Tomamos uma bola na trave, depois o Vitor fez uma grande defesa, e depois uma correção que eu fiz de trocar o Jatobá de lado, que o Jatobá pudesse encaixar no Barreto e o Claudinei pudesse estar mais próximo do João Paulo, onde ele tinha uma troca com o Moisés, isso estava confundindo muito o Jatobá. E a gente conseguiu encaixar a marcação, subimos a marcação, fizemos a marcação-pressão e equilibramos o jogo. A Ponte Preta foi melhor na primeira metade do primeiro tempo, e a segunda metade a gente foi bem melhor. A gente fez o gol, criamos aí três, quatro boas oportunidades, e aí fomos para o intervalo, onde eu consegui ajeitar o que eu queria, a equipe veio muito, muito bem antenada. A gente sabia que a gente corria o risco da fadiga, do cansaço, bater no segundo tempo, e a gente não pudesse sustentar essa marcação de alta intensidade que a gente tem. E sorte que a gente fez o gol no primeiro tempo, aí vieram as dificuldades, o Pablo se deu incômodo na coxa, tive que tirar o Pablo. Daqui a pouquinho o Claudinei também sentiu a perna pesada, tive que substituir. Aí o Ivo torceu o tornozelo junto com o cansaço do gol também, aí eu fiz mais duas alterações. Aí foi a força do grupo, a importância do grupo, tivemos ali para ter uma sustentação de primeiro volante à entrada do Thalisson, que entrou muito bem, o Luíde também voltou, entrou muito bem, e a gente conseguiu ter um time ainda competitivo e muito organizado. Mas na segunda metade do segundo tempo, o cansaço bateu muito na equipe, a gente não conseguiu mais sustentar essa marcação, pressão, e aí a Ponte Preta perdendo o jogo se lançou. Aí eu quero ressaltar uma dificuldade que a equipe tem em marcar o bloco baixo, mas hoje marcou muito bem, competiu muito, o jogador se jogando na frente da bola, disputando palma a palma. Então a entrega dos jogadores ressaltaram bastante. Então foi uma vitória da garra, da raça, da alma, dessa equipe que tem competido bastante, e hoje a gente fez um segundo tempo meio atípico de quando a gente faz dentro de casa. Fomos muito mais competitivos do que plástico, do que técnico. Mas o importante é que nós obtivemos essa vitória para que a gente pudesse novamente encostar no G4, e agora vamos ter uma semana de trabalho, tentar recuperar os jogadores para que a gente tenha uma equipe competitiva no próximo sábado. Como se não bastasse a maravona de jogos, a equipe teve problema com o retorno, com o voo cancelado, e ainda por cima a surpresa dos três jogadores com o Covid em cima da hora. Como foi trabalhar a montagem do elenco desse jogo? Exatamente. Você formatar uma equipe tendo toda essa dificuldade, eu só pude pensar numa equipe hoje no horário do almoço. Até o horário do almoço eu não tinha uma equipe definida, porque a gente teve essa dificuldade de acordar quinta-feira, quatro e meia da manhã, e cancelar o voo. Na sexta-feira acordamos quatro e meia da manhã, chegamos no CP três horas da tarde. Quem não jogou treinou, quem jogou fez o regenerativo. E aí eu fui surpreendido com a perda de três jogadores titulares para esse jogo. E eu falei no meu pré-jogo que eu não vou ficar lamentando o que aconteceu. Eu sou outro contratado para o CRB para trazer as soluções. Então eu achei a solução mais viável para essa equipe que a gente colocou em campo. E a gente acaba saindo com a vitória, então é uma vitória desses jogadores, desses jogadores guerreiros, eu dedico essa vitória a eles. E a todo o grupo de trabalho do CRB, porque a gente se uniu, a gente se juntou muito para poder ter essa vitória. Sabemos da importância dela, que está se findando ao primeiro turno e a gente precisava dessa vitória para encostar um pouco mais diante do nosso objetivo que a gente tinha para o primeiro turno. O que a gente pode dizer, como a vitória da técnica no primeiro tempo e da garra, da vontade, do querer vencer no segundo tempo? Falei para os meus jogadores na pré-eleção que seria a vitória da superação. E a gente precisava se superar, a gente precisava ir além do limite. A tônica do jogo é quando você pede, vê um Claudinei e um Gui pedir para sair. Fadigado. Então você olha assim, então imagina como está a situação física da minha equipe. Mas a gente acabou superando isso tudo, fomos além do limite. Superamos o desgaste, superamos o cansaço, solicitamos a CBF que ela adiasse o jogo para domingo, não fomos atendidos, respeito a CBF. Então tivemos que preparar uma equipe para jogar os 72 horas, acordando quinta, sexta, quatro e meia. Então essa vitória é desses guerreiros, desses jogadores que foram além do limite dele. Foi uma vitória emblemática, talvez, que marque por muito tempo pelas circunstâncias que levou essa vitória. O Robinho estreou, chegou recentemente, já jogou, devido às circunstâncias também. O que o senhor poderia falar sobre a estrela? É, você precisa colocar um jogador que chegou com três jogos, ou três treinamentos, dois treinamentos. Comigo ele só treinou na sexta-feira, mas eu conversei com ele, ele vinha treinando normalmente no Bragantino, ele fez uma última partida dele completa, tem um mês, então eu acreditava que ele podia conseguir jogar um tempo e meio. E ele se ouve muito bem, para quem chegou, botou a camisa e jogou, criou muitas oportunidades, movimentou tudo. Só para você ter uma ideia, eu coloquei o Gabriel, meu auxiliar, colocou o plano tático numa prancheta para ele, porque não deu tempo de treinar com o grupo. E ele cumpriu muito bem, eu acho que a gente ganha muito com a chegada do Robinho, jogador que chegou com muita humildade, se colocou à disposição para ajudar o CRB, e acaba nos ajudando nessa empreitada de vencer esse jogo. Só agora olha para frente, vê uma semana livre. O que muda no planejamento, imagino eu que seja algo diferente, pelo tempo que a gente está sem ter essa pausa. Parece um milagre, eu tenho uma semana com o Berco, mas infelizmente com esse problema, a gente tem jogadores com a Covid, e agora a tônica é recuperar esses atletas, dar um pouquinho de treinamento para eles, na medida do possível, porque eu falo, a equipe que não treina não evolui, e a equipe que não treina não estaciona. A nossa equipe estacionou. Você não pode treinar, entendeu? Então eu acho que esses dois, três dias que a gente vai recuperar aqui, talvez essas duas sessões que eu tenho de treinamento, vai nos ajudar bastante para poder fazer a equipe evoluir novamente, e a gente só não transpirar. A gente também tem um plano tático bem elaborado, os conceitos para que a gente possa buscar os nossos objetivos. Eu acho que a gente deu um passo legal, mas sempre com humildade, pelo chão, trabalhando. Eu falo, quando a gente perdeu para o Figueirense, não estava tudo errado. Também como vencemos hoje, também não está tudo certo. Então é o copo meio cheio. O comandante tem que estar sempre equilibrado e tem que estar sempre preparado para solucionar as turbulências que vêm pela frente. Obrigado, professor. Parabéns. Boa noite a todos.